E quem tá no comando do peito é o Caio DJ Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Eu sou botada nas cachorras, botada nas cacadinhas Bota, 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 bota As minharia, eu sou botada nas cacadinhas Só na escuta, bota, 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 s... Na liãsia, só botada nas cachorras Botada nas cacadinhas, só das cacadinhas Aleve o capitão Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti